Olha aqui, olha aqui, olha aqui, seguido de 3 estruturas do rosto, martelo cruzado, cruzado, então, olha, 1, 2, 3, 4, 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 então, olha o ponto, 1, 2, 3, 4, só finalização, olha, daqui, 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 daqui. Olha o ponto, 1, 2, cruzado, 3, 4, 5, posiciona, abre o espaço, olha aqui, fixo, olha o braço, olha o ponto, 1, 2, cruzado, 3, 4, 5, posiciona, abre o espaço, olha aqui, fixo, olha o braço, olha o ponto, 1, 2, cruzado, 3, 4, 5, posiciona, abre o espaço, olha aqui, fixo, olha o braço, olha o ponto, 1, 2, cruzado, 3, 4, 5, posiciona, abre o espaço, olha aqui, fixo, olha o braço, ordena aqui, o topo.